Clássico da Sessão da Tarde dos anos 80, o filme Karate Kid narra a história do jovem Daniel LaRusso, que se muda de Nova Jersey para a Califórnia com sua mãe. Ao chegar em seu novo lar, o magrelo e fracote Daniel enfrenta dificuldades de adaptação, especialmente ao ser alvo de bullying por um grupo de alunos praticantes de Karate da escola local. A vida de Daniel muda quando ele conhece o Sr. Miyagi, um sábio mestre de Karate que o ensina a lutar. O magrelo acaba dando um couro nos valentões. Essa história se repetiu ontem. O bananinha Ricardo Nunes, tímido e fracote, aprendeu a brigar e deu uma surra no valentão Boulos no debate da Bandeirantes. Ainda não se descobriu um jeito de aliviar a dor no bolso e na alma de se viver num país dominado pelo PT. Mas pelo menos já dá para se livrar de outras dores, as das juntas e articulações. É só tomar o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para tratar dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só. Nato Shark tem ação 24 horas por dia. Alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e Nato Shark é um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga a taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo. Fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. O primeiro debate do segundo turno das eleições da capital, realizado pela TV Bandeirantes na noite desta segunda-feira, foi marcado pela tentativa desesperada do comedor de açúcar Guilherme Boulos intimidar o seu oponente, o atual prefeito Ricardo Nunes. Não deu certo. Nunes, quem diria, foi até que muito bem. Durante o debate, o gigolô de sem teto tentou responsabilizar o atual prefeito pela falta de luz. Ele fez esse malabarismo porque a prefeitura e a Enel, distribuidora de energia da cidade, compartilham a responsabilidade por ações preventivas, como a poda de árvores. Quando há risco para o sistema elétrico, quem lida com essa tarefa é a Enel. Quando a situação é menos complexa, a prefeitura assume as rédeas. Mas o Nunes estava preparado para isso. Na resposta, ele leu trechos do contrato de concessão da Enel que comprovam a responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia na fiscalização dos serviços prestados pela concessionária. Ou seja, responsabilidade do Lula. Legenda Adriana Zanotto O Boulos é o melhor oponente. O bicho é fraco demais e, em qualquer coisa, é muito fácil de humilhar o cara. Além do mais, não deixa de ser irônica a situação. Boulos, um sujeito que ficou famoso por provocar confusão na cidade, tocando fogo em pneus e paralisando avenidas, ruas e estradas, não tem muita moral para reclamar do caos causado aos moradores pela falta de energia elétrica. No segundo bloco do debate, a educação entrou em cena. Boulos lembrou as denúncias de corrupção contra Nunes em serviços prestados a creches paulistanas. Nunes rechaçou as acusações e contra-atacou de um jeito que faria o Marçal ficar orgulhoso. Mas, só para eu entender, se a resposta é essa mesmo, você recebeu o cheque que a Polícia Federal disse que foi depositado na sua conta? Pela administradora da creche? O que existe de recebimento na minha empresa é dos serviços prestados. Nada mais do que isso. Aquele cheque você recebeu, aquele do Santander, que a Polícia Federal disse que você recebeu? Eu faço 2 mil serviços por dia. É que você não sabe muito bem o que é trabalhar, né? Você tem essa dificuldade. Você tem dificuldade. Por favor, gente. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Guilherme. Quando a gente trabalha a corda cedo, diferente de você, você imagina uma empresa que eu tenho muito orgulho, faz 2 mil serviços por dia. Todos os recebimentos que eu tive na minha empresa são dos serviços prestados. Nada errado. Gente, essa investigação tem 5 anos. Não tem nada de errado. Imagina o cara tomar uma dessas do Nunes, bicho. O Boulos é o animal que está posicionado mais baixo na cadeia alimentar. Ele é jantado por todo mundo. O Nunes aprendeu um pouco com o Marçal, eu estou achando, viu? Mesmo no nível easy. Boulos perdeu uns 30 mil votos nessa invertida. O invasor de propriedade ficou pistola e acusou o Nunes de indicar Eduardo Olivato, cunhado do Marcola, para a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo. Você não pode mentir desse jeito. Como você mentiu aqui anteriormente. Você precisa responder para as pessoas sobre crime. Você precisa responder das pessoas por que você indicou o cunhado do Marcola do PCC para cuidar do dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Só tem um detalhe, a acusação é tão falsa quanto a pose de bom mocinho do Boulos. E olha que beleza. A nomeação do funcionário aconteceu sim, mas em 1988, quando a prefeita de São Paulo era Luísa Erundina, hoje no partido do Boulos, e que foi a vice do Boulos quando ele se candidatou em 2020. Mundo pequeno, né? Mas tudo bem. O Nunes respondeu às acusações e lembrou o episódio em que Boulos foi preso durante uma ação de reintegração de posse em São Mateus, na zona leste da capital, em janeiro de 2017. O rapaz que você está falando na matéria é funcionário de carreira da Prefeitura de São Paulo. Ele entrou no concurso em 1988. Era a gestão da Luísa Erundina. É de carreira. A irmã era casada com o cara da criminalidade e morreu há 20 anos. Você vem com essa conversinha. Você acha que quem está assistindo vai cair nessa conversinha? Para de querer enganar as pessoas, Guilherme. O comedor de açúcar sentiu. E ficou tão incomodado que até saiu do local onde estava, mais distante, e decidiu caminhar para perto do Nunes. Ô, Guilherme Boulos, meu sigilo bancário já é aberto. Está aberto, está à disposição. Eu não tenho nenhuma investigação. Nunca fui condenado. Nunca fugi da justiça igual você. Você ficou seis anos fugindo do oficial de justiça naquela ação de depredação do Pierinho. Jogou pedra na viatura. Foi preso. E aí o oficial de justiça não achava ele. Aí prescreveu. Então... Tudo bem? Você está bem? Eu estou bem, você. Tudo vivo? Vamos lá. Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Eu já mais. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio e ainda não tenho medo de nada, rapaz. Só de Deus. Por favor. Você não vai me intimidar. Parece um menino magrinho na escola, criando coragem e encarando o gordão que veio roubar o dinheiro do lanche dele. E esse papo de que veio da periferia, ele aprendeu com o Marçal, hein? Muito bem. Deve ter dado flashback no Boulos. Na verdade, o Nunes nem precisava me animar desse jeito. Eu sempre votei contra o Boulos. Se no lugar do Nunes fosse, sei lá, um cachorro caramelo, eu também votaria no cachorro caramelo para prefeito. A segurança pública só deu as caras no fim do debate. De maneira meio superficial. Ao comentar o assunto, Boulos citou as acusações contra o candidato a vice-prefeito na chapa com Nunes, o coronel Mello Araújo, pelo suposto homicídio de oito pessoas. As investigações, realizadas entre 1992 e 2006, foram arquivadas pela justiça ainda na fase de inquérito. Você não gosta de polícia, disse o Nunes. Explica, Guilherme, porque isso não fica chato. Você fez o quê como deputado? Só fez passar pano lá na rachadinha do Janones e passar pano na Enel? Aí não dá, né? Aí é ruim. É meio, né, Ricardo, querer baixar o nível do debate assim. Mas eu não vou cair no seu jogo, não. Para quem defende a desmilitarização, que é acabar com a polícia militar, que é o caso do Guilherme Boulos, não tem condição de falar de segurança. Para quem defende a liberação de drogas, que é o caso do Guilherme Boulos, não tem condições de falar desse tema. E tudo isso que eu estou falando tem vídeo, tem matéria, está no estatuto, nas ações do partido dele. Então, primeiro, a gente precisa colocar isso muito claro. Muito claro. Eu sou contra a liberação de drogas, eu sou a favor de uma polícia bem armada, e é por isso que a Operação Delegada, por exemplo, que ele é contra, que o partido dele é contra, eu aumentei o valor e nós tínhamos 400 policiais militares da Operação Delegada, hoje são 2.400. Boulos falando em baixar o nível do debate é brincadeira, né? O cara vive do subterrâneo. O cinismo do comedor de açúcar, sorri, faz que não com a cabeça, mas não tem como negar. O que não falta são vídeos mostrando como Boulos pensa e age. Aliás, no próprio Estatuto do PSOL está o objetivo de acabar com a polícia militar. Ontem, o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, falou sobre a depredação. O povo tem uma indignação guardada, e vou dizer para você, algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Porque eu acredito que esse debate tem que ser feito sem medo. Eu sou a favor da descriminalização de drogas no país, porque o abuso de substâncias químicas tem que ser tratado como um caso de saúde pública. Claro, não dá para a gente fingir que foi uma maravilha o debate. A energia do debate foi a de duas lesmas com cãibra se atacando. Não tem como não notar a falta que o Marçal faz. Como que o entretenimento fica fraco sem ele? E eu aposto que a audiência também foi fraca. A galera só assistia aos debates da Prefeitura de São Paulo para ver o Marçal causar. Mas tudo bem, é o que tem, né? E ver o Boulos apanhando do aluno mais sem testosterona da classe é sempre divertido. Já deu para começar a semana feliz com um sorriso. Assim como Daniel San, Nunes quebrou o valentão Boulos na frente da plateia e humilhou ainda mais o comedor de açúcar. Mestre Miyagi, quer dizer, Marçal, deve ter dado muita risada. Marçal, você é um mentiroso compulsivo. É viciado em mentir. É impressionante. Eu acho que você... Você veio para o debate, as pessoas percebem com a sua plateia e tal, para tumultuar. Você é o padre Kelman dessa eleição. É isso que você é. Eu sou o padre Kelman. Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho que nunca trabalhou. Um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar. Você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.